No momento em que o presidente Jair Bolsonaro volta a lançar dúvidas sobre o processo eleitoral, sugerindo que os militares deveriam supervisionar a contagem de votos, os Estados Unidos dizem ao Brasil que o que precisa acontecer são eleições livres e justas, usando as estruturas institucionais que já serviram bem a vocês brasileiros no passado. Eu sou Mariana Sanches, correspondente da BBC News Brasil aqui em Washington, e entrevistei a subsecretária de Estado dos Estados Unidos, Victoria Nuland, sobre as afirmações de descrédito de Bolsonaro sobre o sistema eleitoral e sobre outros temas, como a posição de Estados Unidos e Brasil em relação à guerra na Ucrânia. Nuland é responsável por assuntos políticos na diplomacia americana e esteve há poucas semanas em Brasília para uma visita de alto nível. Os diplomatas dos dois países trataram de cooperação nas áreas de defesa e de agricultura. Na ocasião, os americanos voltaram a expressar confiança na democracia brasileira. Bolsonaro tem feito uma série de comentários sobre supostas fragilidades das urnas eletrônicas e atacado o Tribunal Superior Eleitoral, que conduz o processo. Recentemente, a agência Reuters noticiou que, em julho de 2021, o diretor da Agência de Inteligência Americana, CIA, William Burns, teria advertido assessores diretos de Bolsonaro de que o presidente deveria deixar de questionar a integridade das eleições brasileiras. Tanto Bolsonaro como o general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, e que teria estado presente na conversa, negam que ela tenha acontecido. Eu questionei Nuland sobre o que os Estados Unidos fariam em caso de uma tentativa de golpe no Brasil. Queremos eleições livres e justas em países ao redor do mundo e, particularmente, nas democracias. Julgamos a legitimidade daqueles que se dizem eleitos com base em se a eleição foi livre e justa e se os observadores, internos e externos, concordam com isso. Então, queremos ver, para o povo brasileiro, eleições livres e justas no Brasil. Vocês têm uma longa tradição nisso. E isso é o mais importante para manter a força do Brasil daqui para frente. Ao citar observadores externos, Nuland toca em mais um ponto sensível no atual debate político brasileiro. Depois que o TSE enviou dezenas de convites para instituições estrangeiras acompanharem o pleito em outubro, o Itamaraty reclamou do convite à União Europeia e o TSE teve de recuar. Bolsonaro também disparou críticas públicas à presença dos observadores, que acompanham eleições brasileiras ao menos desde 1994, ao dizer que, abre aspas, o pessoal quer dar ar de legalidade às eleições convidando observadores internacionais. Para Nuland, no entanto, não há motivos para que os brasileiros suspeitem da integridade do processo eleitoral nem implementem mudanças no sistema. Acreditamos que o Brasil tem os sistemas eleitorais mais fortes da América Latina. Vocês têm instituições fortes, salvaguardas fortes, uma base legal forte. Então, o que precisa acontecer são eleições livres e justas, usando suas estruturas institucionais que já serviram bem a vocês no passado. Temos confiança no seu sistema eleitoral. Os brasileiros também precisam ter confiança. Segundo ela, um ponto de preocupação para o pleito poderia ser uma interferência russa nas eleições. O assunto teria sido tema de conversa dos americanos com políticos brasileiros. Obviamente, temos preocupações. Vimos a Rússia se intrometer em eleições em todo o mundo, inclusive nos Estados Unidos e na América Latina. Portanto, em minha recente visita ao Brasil, também exortei o governo a ser extremamente vigilante. E a oposição também. Para garantir que forças externas não estejam manipulando seu ambiente eleitoral de forma alguma. Isso precisa ser uma eleição de brasileiros para brasileiros, sobre seu próprio futuro. Eu apurei que Brasil e Estados Unidos vivem uma recalibragem de suas relações, depois do mal-estar causado nos americanos pela visita de Bolsonaro a Moscou em fevereiro, dias antes de o líder russo Vladimir Putin ordenar a invasão da vizinha Ucrânia. Na ocasião, Bolsonaro chegou a expressar solidariedade ao povo russo. Em resposta, a porta-voz do presidente americano Joe Biden, James Psaki, disse que o Brasil poderia estar do lado errado da história. Perguntei a Nuland o que a visita de Bolsonaro, e também a do presidente da Argentina, Alberto Fernandes, a Putin naquele momento sinalizavam sobre as relações entre os Estados Unidos e esses países. Sabíamos que essas visitas iriam acontecer. Exortamos tanto o Brasil quanto a Argentina a darem a Putin a mesma mensagem que o presidente Biden estava enviando a ele e aos funcionários russos em todos os níveis, pública e privadamente, de que esta guerra seria um desastre, não apenas para a Ucrânia, mas para a Rússia, para a liderança de Putin e para sua economia e sua posição militar. E nosso entendimento é que, em ambas as visitas, ambos os líderes tentaram argumentar com Putin, mas ele não estava ouvindo. Então, este é o problema. Putin não está ouvindo ninguém. Segundo ela, por esse mesmo motivo, a ideia sugerida por Bolsonaro ao governo turco de uma visita conjunto à Moscou para falar com Putin sobre o fim da guerra poderia parecer, inadvertidamente, apoio ao líder russo. Nuland também rebateu críticas feitas recentemente pelo ex-presidente Lula em entrevista à revista americana Time de que Biden deveria ter feito mais para impedir que a guerra na Ucrânia começasse. Bom, em primeiro lugar, o presidente Biden falou com o presidente Putin duas, três, quatro vezes antes desta guerra, argumentando com ele. Como você deve se lembrar, os Estados Unidos descobriram esses planos de guerra no final de outubro e começaram a alertar o mundo em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, que Putin tinha esses planos. E durante esse período, o presidente Biden trabalhou muito para tentar convencer o presidente Putin a não ir à guerra. Em vez disso, seguir um caminho diplomático, trabalhar conosco, trabalhar com aliados da OTAN, trabalhar com a Ucrânia, negociar quaisquer preocupações que ele tinha sobre as visões de segurança russas na Ucrânia. E nos oferecemos para ajudar. Tivemos uma rodada de conversas. Enviamos uma proposta de dez páginas analisando todos os tipos de coisas, como preocupações russas com armas ocidentais, etc. Mas, em vez de vir à mesa diplomática, o presidente Putin optou por invadir, e invadir de uma maneira muito, muito sangrenta. Portanto, não acreditamos que ele esteja ouvindo alguém. O presidente Macron voltou a conversar com ele há poucos dias, o que não pareceu fazê-lo mudar de ideia. O secretário-geral da ONU, António Guterres, esteve lá há cerca de uma semana, e Putin não parece ter mudado de ideia nem mesmo para obter um cessar-fogo. Então, se o presidente Putin quer falar sobre paz, o presidente Biden está pronto. Mas não temos nenhuma evidência de que ele esteja pronto para isso no momento. Para o Brasil, a guerra iniciada pela Rússia tem significado uma escassez de fertilizantes para as lavouras, já que os russos são os principais exportadores do material. Questionada sobre a possibilidade de um salvo conduto para que fertilizantes russos chegassem ao Brasil, a subsecretária americana afirmou que a culpa pela falta de fertilizantes é da Rússia e que, portanto, é Putin quem deve parar a guerra para poder exportar o material. Mas disse que os Estados Unidos trabalham para aumentar sua própria produção de fertilizantes para apoiar o Brasil na produção de uma safra grande, capaz de amenizar a insegurança alimentar ao redor do mundo, que deve se aprofundar com a guerra da Ucrânia. E sugeriu que, a pedido dos americanos, o Brasil aumentaria também sua produção de petróleo. Existe uma crise de abastecimento de combustíveis, já que a Rússia, grande exportadora do produto, praticamente deixou o mercado após as sanções impostas por Europa e Estados Unidos em decorrência da guerra. Nuland também comentou a recente decisão dos Estados Unidos de subir o tom publicamente contra os russos. Se no início do conflito o governo Biden media suas palavras contra os russos e delimitava os tipos de armas enviadas aos ucranianos, agora os Estados Unidos falam em enfraquecer o país, têm enviado altos funcionários e parlamentares, como a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, e a primeira-dama, Jill Biden, a visitas à Ucrânia. Pretendem gastar em torno de 53 bilhões de dólares, com a ajuda armamentícia e humanitária, estão treinando centenas de soldados ucranianos na Alemanha e, segundo o jornal New York Times, teriam compartilhado com os ucranianos informações de inteligência que resultaram na morte de mais de uma dezena de generais russos, o que o Pentágono nega publicamente. Alguns analistas veem, nessa nova postura americana, um risco de que o conflito escale para uma guerra nuclear. Questionei Nuland sobre isso e sobre o que os americanos têm a ganhar com essa postura. Eu diria que nosso tom em relação à Rússia é uma resposta direta ao fato de que Putin e seus militares invadiram a Ucrânia e a agressão cruel que estão perpetrando no país, incluindo os tipos de crimes de guerra que temos visto em Buxa e Kramatowsk. E os Estados Unidos, juntos com o Brasil e muitos outros países, 141 países, foram ao Conselho de Segurança da ONU e à Assembleia Geral da ONU e disseram não à agressão da Rússia. Portanto, temos que chamar as coisas pelos seus nomes. E isso não é apenas uma guerra cruel contra a Ucrânia, mas uma violação de todos os princípios da Carta da ONU e da soberania e integridade territorial dos países. Estamos defendendo o Estado de Direito, as regras globais que levaram à paz e à segurança por tantos anos e que a Rússia está violando flagrantemente agora. É isso, pessoal. Obrigada pela companhia e eu volto com mais notícias de Brasil e Estados Unidos em breve. Tchau! 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 Tchau!